A cooperativa dos catadores de materiais recicláveis de Giparaná iniciou um trabalho em um bairro situado no primeiro distrito. A coleta seletiva faz parte do projeto técnico social desenvolvido pela coordenadoria do programa Minha Casa Minha Vida. A gente foi contemplado com um projeto do exterior, então a gente tinha que fazer esse trabalho de coleta seletiva, que é uma exigência do próprio projeto. E assim, a gente pretende fazer em toda a cidade, mas agora a gente vai fazer bairro por bairro. Nos próximos dias agora a gente vai estar visitando escola, empresa, as residências em alguns bairros aqui em Giparaná, para implantar a coleta seletiva aqui no município de Giparaná. Os moradores já foram informados para que deixem em frente de suas casas o material reciclável, como garrafas PET, sacolas plásticas, latinhas, papelões e outros separados do lixo orgânico, aquele que é depositado na lixeira controlada. A gente separa as caixas de leite, separa os litros de refrigerante, separa esses negócios de papel separado, eu separo tudo o negócio de papel separado, essas coisas, entendeu? E o lixo que vem coisas que molham, que vem negócio de resto de comida, essas coisas eu separo também.